A notícia que a gente tem aqui, inclusive uma apuração que eu tenho que dar crédito aqui para o valor econômico de bastidores, são de que se o BTG cumprir a sua fatia na oferta, que eles comprometeram a injetar R$250 milhões no âmbito dessa oferta do Magalu, que foi comunicada no domingo, pode equivaler a uma posição acionária de cerca de 1,8% da empresa. Logo, o Magalu teria ali cerca de 2% da companhia, seria dono de 2% do Magazine Luiza se eles comprometessem a injetar esse...